Olha o 15 aí, o 15 vai começar O 15 já tá no ar, aqui na MTV Vamos agora nos apresentar para você Eu sou Marcelo Adnê E esse aqui do meu lado é o companheiro que hago Manda e-mail pra gente, contribui com o programa Marcelo.adnê, agobamtv.com.br Vai por favor, não erre Parece então Olha que verde você, pede alguém A tentada tá por aí O que? Falador passa mal, rapaz Falador passa mal Falador passa mal, rapaz O 15 tá no ar, aqui na MTV Adora o músico, a música faz mão de berumbê Mão de berumbê Que a mão não acabou, agora o berumbê, um, dois, três e... Abraço pra Edmota Pessoal do Jamiroquai MPB Dar um derrubê, um abraço pra você Aí, começando aqui no início do violão é seu, enfeio, na lá no olho, quase fiquei cego E vamos começar com os e-mails de você que mandou o e-mail pra gente, claro O e-mail que chega primeiro a gente é Marquinhos de São Paulo Olá Marcelo, não gostaria que você imitasse um debate de futebol entre o caseiro Faustão e o Marcos Mion Tá começando mais um debate futebolístico aqui, velho e creio de louco E mais uma vez, o Barueri surpreendeu e venceu, não é isso, Faustão? Ô louco, tá aí meu, olha aí que loucura o Barueri Que é um time novo ali de Elfaville Um grande abraço aí pro Marcão de Elfaville E aí, de Carapicuíba E o pessoal aí de Santana do Parnaíma Ô louco, o Barueri que mais do que nunca Além de ser um clube novo, um clube caçula É um clube que tá surpreendendo Até porque, além de um grande clube É uma grande cidade, é uma grande... Não é isso, caseiro? Ah, cala a boca É isso aí que eu vou fazer o barulho É isso aí o debate, tá? Legal, doutor Lúcio Flávio Constantini, de São Paulo Olá Marcelo, olá quiabo, sou pediatra E vocês já fizeram um programa sobre jornalista, advogado, vendedor, professor, motorista e os médicos Não vão fazer nenhum programa em homenagem aos médicos, né? É, um abraço é pro meu tio, meu tio Zé Henrique, lá de Itajubá, lá, grande médico, lá, grande lenta viva, lá Os médicos são seres estranhos, né? Que usam branco, né? E não podem falhar de jeito nenhum Mas se os médicos usassem roxo, azul, violeta, rosa Não ia dar muito certo É, o médico queijinho ali, podia usar um rozinho ali, discreto ali Um rosa bem de leve, né? É verdade Agora, uma coisa que eu penso, sempre sobre o médico Já que o doutor Lúcio Flávio pediu falar sobre médico Que o médico não pode errar Não pode errar Ele, tu pode errar o enquadramento Erra o enquadramento aí, vai Ei, olha, eu aqui, mano Oh, oh, errou Tudo bem? Alguém morreu? Não O comediante pode errar, gente Eu fiz um show hoje Fiz uma piada horrível, ninguém riu E o médico? Gente, errei a cirurgia hoje Fui cortar a pele dele e cortei a artéria É, irmão Mas o médico não pode errar O cara tem que ter a mão divina Divine Intervestre, né? Vamos fazer uma música horrível? Toca qualquer coisa Não, deixa eu tocar Eu toco pior do que você Eu toco, a gente canta junto Vai, sobre o médico Então vai lá Vamos errar, vai Médicos felizes pra sempre E tudo passa na cabeça do médico Tomara que o Theo Becker não esteja vendo Senão ele vai lançar essa porra Olha só Então, a gente pode errar A gente pode errar Muita gente pode errar O médico não pode Isso nem angustia Muito pelos médicos Como, né? Ser perfeito o tempo todo Gente, é difícil, viu? Agora, uma coisa engraçada Sabe o negócio de quando você pega A caixinha do remédio E tem escrito assim Ah, evite Como que é? Mantenha no lugar No lugar fresco Fora do Longe do alcance das crianças Pô, que lugar é esse no Brasil? Fresco, longe do alcance das crianças Uma biblioteca na Suécia, né? Eu acho que é um lugar fresco Fora do alcance das crianças, né? Uma casa de swing na Finlândia É lá que eu guardo os meus remédios Ah, já estive lá nessa casa aí Da sociedade Melhor casa da Europa Swing, Finn? Finn Swing? É Um abraço pessoal da Finn Swing Na Finlândia que tá assistindo a gente Hullerblock Eles vão entender lá Olha, e aqueles medicamentos que vêm assim Olha, o uso desse medicamento Pode causar dores, náuseas Dores de cabeça Dores nas articulações Enjôos Gastrite Mas peraí Eu só tenho uma dor de cabeça Como é que eu vou tomar um remédio Que vai me dar mais sintomas negativos Do que a dor que eu já tô sentindo, né? Ah, essa é difícil, né? É a questão muito intrigante Dessa vida aí De Deus aí É uma coisa muito intrigante Outra coisa intrigante Da vida de Deus É a gripe Porque agora temos a gripe suína aí Que é um caso, né? Assim, um caso bizarro E a gente foi E aquela gripe que matava os índios Aquela evolução, né? Aquela curva, né? Da medicina A gripe dos índios A gripe espanhola A gripe aviária A gripe asiática A gripe suína Qual a próxima gripe que vai ter? Sei lá A gripe baiana Sim, Thomas Moleza no corpo Preguiça, né? E você canta a Shell o dia inteiro E fala Oh, gente Equipamentos da medicina Eletrocardiograma Medidor de batimento Essas coisas foram banalizadas São usadas dentro do programa da Márcia Agora o bolígrafo diz que É mentira Né? Ou aquele agora do Big Brother Vamos lá Alô Vamos ver o coração da Nayar Alô Vamos ver Aí o líder da semana Tá babando Aí Porque ele tem Dormonide extra É Dormonide brother É absurdo, né? A gente tá banalizando Essas coisas Impressionante Bom, temos Aqui também Mais um e-mail Do doutor Rodolfo Doutor Rodolfo Salgado Isso Adine Gostaria Que Miro E Miro Não entendo a letra do médico Gente, não tá dando pra entender Agora me responde Por que que todo médico Tem uma letra feia? Hum? Médico tem letra feia Porque em geral Tá com pressa Olha, eu realmente Eu não sei A minha letra O pessoal fala Que dá pra ler Escreve rápido E a letra fica Rasurada O que a gente até chama De heterogênia Da letra do médico, né? Não, não sei se a letra do médico É tão feia assim Pra gente até que não parece tão feia Médico legista Está apaixonado Porque médico tem que escrever Muito rápido E escreve muito Desde o colégio Na escola A gente sempre escreve rápido O cara atende 20 pacientes Uma manhã Tem que escrever receita Pra todos eles Não tá certo O paciente falou Você está entendendo O que está escrito na minha receita? Se ele falou ok O fluxo de atividades Que se tem ao longo do dia E a pressa Que faz com que a gente Acabe correndo muito Escrevendo cada dia É mais ininteligível O paciente vai entender o que? Ele já é o doente Não precisa entender mais nada Tem que só comprar o remédio Mas isso é uma coisa Que vem sendo corrigida Só que eu acho que é um esforço Que a gente tem que fazer agora No sentido retrógrado Justamente de começar na verdade Escrever pros outros E não só pra gente Olha aí Quanto de letras Que pessoal Eu não tenho letra feia Na hora da TV Realmente se capricharam mais Agora como começou Essa história de letra feia? Eu acho que foi um médico Que não sabia nada Um cara chegou Tô com uma dor aqui Uma coceira aqui Ele falou É... Eu já sei o que você tem Vou te receitar um negócio aqui Ai meu Deus O que é que eu faço? Já sei Vou escrever um garrancha Ele não vai entender Vai, pede lá Pronto, acabou Ai o cara da farmácia Finge que entende É uma farsa Só pra você saber O cara escreve qualquer coisa Ai o cara da farmácia Fala Ah tá Ai te empurra um negócio qualquer E você tá passando Pomada pra ruga No seu Bom, não vou falar Porque a censura é livre Sabe o que que eu acho Que é isso aí? É que eles deixam o telefonezinho lá E ai Passam lá pra farmácia Ai o cara da farmácia Vai ter que ligar pra ele Ai o cara da farmácia Vai ter que ligar pra ele Já faz contato ali e tal E ele já amplia o leque ali Das negociações Olha como eu fui longe agora Amplia o leque Esse é tipo o jabá do médico É rapaz Ai galera Eu queria só Bom, agora que vocês estão Que os senhores estão operados Eu queria só dizer pra vocês Pacientes Eu queria indicar pra vocês Um remédio meu Que é o Adnecid É o Adnecid Vocês podem Olha, muito bacana Eu queria indicar Todas aí Todas as farmácias Perto de você Por apenas R$3,99 Você pode tomar Tem comprimido Tem tudo Supositório pra você Que gosta Pura tudo Né? Muito legal Agora A letra feia Eu queria só pra terminar Falar o seguinte Tinha que ter uma fonte do Word Que fosse letra de médico Você tem lá Fonte Times New Roman Beleza Bota aí na tela Times New Roman Bota aí 15 minutos Escrito em letra Agora em Curir New Agora em Fonte Médico Aí tu não entende Porra nenhuma Tá Vamos pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Pariou Música 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 Tchau, tchau.